É isso aí galera, emersonbrasamusic.com.br Esse é o site do momento que você está entrando lá e está comprando esse cavaquinho aqui, beleza? Esse cavaquinho aqui eu peguei ele, ele está semi novo, bonitão aqui, tem alguns arranhadinhos de leve aqui atrás Pode ver aí conferindo o vídeo Está semi novo, é um cavaquinho paulistinha, beleza? Caixa fininha, já está elétrico Essa captação que está nele aqui não está funcionando Então só está funcionando a parte elétrica, que é esse captador Tron aqui que é alto, legal Eu já testei ele e você pode estar comprando a minha loja virtual, cavaquinho rosine, beleza? Pode estar comprando lá, o som desse cavaquinho está legalzinho, beleza? E está baratinho para você, hein? Se tiver alguma dúvida manda e-mail para mim, já anota aí emersonbrasa.com.br Beleza? O site lá é emersonbrasamusic.com.br Para estar comprando as minhas apostilas, tem um outro site para você dar uma olhada nos vídeos demos lá é emersonbrasa.com.br Levar a musiquinha para vocês aqui, beleza? Vê se eu lembro a letra aqui, faz tempo que eu não toco ela aqui, bô Tenta relembrar Eu já não poderia viver Outra desilusão viver Outra transversão não é o que sofrer Outra vez dá sem receber Mais um ponto final, fim de mais uma história De que vale me achar pra depois me perder Meu amor, falso herói, leva fama sem glória O que os olhos enxergam, o coração não vê Não vê, porque talvez me duda a dor Coração sem mal é mal de amor Eu não quero outro beijo, maldade, chamar o sabor Não vou mais me perder aos seus braços, aos braços de quem não me quis Assim como eu já fiz Porque isso não é ser feliz De quem não me quis Assim como eu já fiz Porque isso não é ser feliz Eu já não poderia viver Beleza galera? Rê o finalzinho aqui, mas tá tudo certo Então é o seguinte Molezinha pra você tratando a música, né? Faz um mi maior aqui embaixo Aqui ó, mi com sexta e nona Mi com sétima maior e nona Eu já não poderia Lá menor Si com sétima Rê E mi maior, né? Outra desilusão Lá menor de novo Sétima Mi Vai rodando aqui ó Jão Sou Fê Outra desilusão Se receber Aí depois vai vir aqui ó Vai vir um Lá bemol com sétima maior Preparação Lá bemol, né? Mais um pouco no final Fim de mais uma história Beleza? Aqui ó, Lá bemol com sétima maior Que é um Sol sustenido Sétima maior, né? Mais um ponto final Preparou a história Com sétima E aí vem um Sol sustenido menor Com sétima Equivale minha chapa Fá sustenido com sétima maior Meu amor Volta pro Lá menor aqui Então você tá no Lá bemol Você vai sempre cair num tom aqui ó Beleza? Pois vai Mais um ponto final E vai vir uma forma sem glória Vem pro Lá maior Passagem de novo Que os olhos enxergam O coração não vê Sol Então você vai fazer sempre Essa passagem aqui ó A nota A preparação A nota Com sexta Aí você vai Cair num tom Lá bemol Com sétima Cai o tom Que é a Dó sustenido com sétima Pra cair no Fá Com sétima maior Aí você vai voltar pro Lá Pro Lá você vai ter que fazer A preparação pro Lá Seria o Si menor Com sétima Mi com sétima Pro Lá maior Vai voltar pro Sol Pro Sol você vai fazer o Lá menor Ré com sétima Pro Sol Aí depois vem o relativo do Sol Qual que é o relativo do Sol? Mi menor Você vai fazer a passagem No relativo do Sol Talvez Talvez Porque Re do da dor Mi menor Com sétima Não Tanto faz Coração De novo Coração sem mal Aí vai pro Mi maior É mal de amor Aí vem o relativo de Mi Eu não quero Esse beijo Maldado Esse amado sabor Aqui é normal Com sétima Só que eu uso a quinta A metade aqui Ó Aí vem a subida de Mi Eu não quero Esse beijo Maldado Esse beijo Quem A subida de Mi maior Seria o Lá maior Lá Sustenido e meia diminuta Né Quem não me queria Com sexta Né Assim Como eu já fiz Vem a diminuta Aqui ó Pode ser um Fá diminuta Pode ser aqui embaixo Aqui também Vai chamar um Um sol Sustenido e diminuta Porque isso É em sequência de Mi maior Quadrado Porque isso Não é ser feliz Subi de novo Aí De querer Não me queira Assim como eu já fiz Porque isso Não é ser feliz Beleza Se você não entendeu nada Tem que comprar minha pochila Desse jeito aí Também não Né Então compra minha pochila Que vai ficar fácil Pra você entender Tem 15 métodos Lá de cavaquinho Tem as partes teóricas Que eu explico Os relativos As preparações As subidas Que seria nessa parte aqui De cada nota Tem a pochila De músicas fáceis Tem as 70 músicas Por 40 reais lá Você ainda concorre A um cavaquinho Tem a promoção nova aí também Um cavaquinho Por 250 reais E mais 10 cursos meus aí Beleza Tá em vídeo E PDF Beleza Então Eu aguardo lá E também aguardo A compra desse cavaquinho seu Cavaquinho paulistinha Maciozinho Beleza Valeu, valeu Me adiciona aí O WhatsApp É 9 4 7 2 8 2 4 8 8 Valeu, valeu